O desespero toma conta da população. Há saído o oxígeno, os caminhos, precisamente. Me diz, Gusto Noguera, boa tarde, meu comandante-jefe. Le informo que neste momento nos encontramos passando frente ao forte de nosso ejército, em Luepa. O convoy que vai para o Brasil, em solidariedade com o povo de Amazonas, está conformado por seis cisternas, com um total de 136 mil litros de oxígeno, equivalente a 14 mil balões ou bombonas individuales. Legenda Adriana Zanotto